O Pai da Black Music, disponível também na Netflix, é um documentário de 2019 que conta a história de Clarence Avant. Clarence Avant? Não sei. É um produtor musical que é um cara muito bem relacionado, né? Pra mim, cara, o cara é um lobista, pelo amor de Deus. O cara é um lobista do show business, né? Mas tudo bem. E um cara muito bem relacionado que trabalha ali em contratos, né? Gravadoras e artistas fazendo esse meio de campo. E esse cara já faz isso há décadas. E ele é um cara muito bem relacionado mesmo. Você tem o Barack Obama e o Bill Clinton dando depoimento no documentário dele. E a Kamala Harris, que será a futura presidente dos... Presidenta, né? Aqui a cabeça é petícia, vai. A futura presidenta dos Estados Unidos. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? O Biden tá pela hora da morte, né? Mas na época do documentário ainda, a Kamala Harris era só senadora. Só. Mas, enfim, você vê, né? O tipo de pessoa que tá falando, dando depoimento sobre quem é Clarence Avant, né? O Clarence Avant, sei lá, que eu nunca sei o nome do cara. Então, assim, é muito interessante contar a história da música por outro prisma, né? Um cara que tá ali sempre envolvido nos bastidores. Eu acho sempre muito interessante quando alguém no meio da música tá envolvido nos bastidores, né? Então o cara teve sucessos, teve insucessos. A trajetória dele é muito interessante. Vale a... Ainda tá vivo. Bem velho, mas vivo. Vale a pena conferir. Disponível na Netflix. Tchau, tchau.